Ah, eu fui lá no shopping, dar uma passeadinha, nem levei dinheiro, mas aí eu entrei numa loja, eu vi um parezinho de meia, eu falei, hum, tô precisando de um pare de meia. Eu comprei um parezinho de meia só, nada demais. É, é... Oi? Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao meu mundo. Leandro, finalmente você tirou aquele óculos sem lente, eu não tava aguentando mais. Olha, o óculos eu tirei, mas no vídeo de hoje eu vou usar um look muito especial. Só um momentinho que eu vou me trocar. Alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Vou aparecer. Olha, eu não estou muito feliz de usar esse negócio nesse momento, porque está um pouco quanto quente. Mas tudo bem, né? Vocês viram que bonitinho o meu pijaminha de girafa. Não, girafa não faz isso. Não sei qual é o som de girafa. No vídeo de hoje vamos falar sobre um vício que muitos têm. Com certeza algum de vocês aí também deve ter. Que é de shopping. Puta merda. Aquele lugar hipnotizante. Eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem no shopping. A começar por ser um shopping, né? O nome já diz muito bem. Significa, do latim, shopping, compros viciados. Lá tem uma atmosfera muito estranha. E você pode entrar lá de boa, sem vontade nenhuma de comprar nada. Você vai só para dar uma olhadinha ou para ir com os amigos passear. Mas quando você põe o primeiro pezinho dentro do shopping, sua cabeça parece que muda. Já começa a... Meu Deus, eu preciso comprar. Preciso comprar aquilo ali. Nossa, aquilo ali também. Preciso comprar. Preciso comprar. Preciso comprar. Você vira um viciado pior do que viciado em droga. Você fica com vontade de comprar tudo. O shopping também é um ótimo lugar para você entrar em depressão. Se você está aí de boa e você quer ficar um pouco triste, vai num shopping. Na verdade, eu não sei porque alguém iria querer ficar muito triste. Mas, se você quer, então vá para o shopping. Sabe quando você vai para o shopping só para dar aquela olhadinha? Essa é a pior coisa para você fazer num shopping. Só dá uma olhadinha. Você vai ficar muito chateado com as coisas que você vai ficar olhando. Eu, particularmente, quando eu vou só para dar uma olhadinha, eu saio arrasado de dentro do shopping. Porque eu começo a ver tudo que eu queria comprar. Parece que, no dia que eu fui, aparece na frente de todas as lojas tudo que eu queria comprar. Fica tudo na frente, em promoção. E eu não tenho dinheiro, então eu não posso comprar. Saio de la raça. Eu não posso comprar nada. Mas, por outro lado, quando você vai com dinheiro, você volta sem dinheiro. Porque você olha as coisas assim. Você fala, ah, beleza. Estou indo no shopping com uma graninha aqui. Eu só vou comprar um par de meia ali. Não vai, não. E você vai estar passando lá para chegar. Lá na loja que vende a meia, você vai passar por outras mil lojas. Então você vai passando, vai olhando, vai falar, nossa, aquele ali é legal, hein. Nossa, aquele ali é bonito. Precisava daquele negócio ali, hein. Até que você vai entrar numa loja para dar aquela famosa olhadinha. E você se apaixona por aquela roupa maravilhosa. Sabe aquela roupa que você olha assim na vitrine da loja? Parece que brilha assim. Deus fala. E realmente você sente isso. Você sente que quando você nasceu, um estilista pensou assim na mesma hora. Tipo, meu Deus. Aquela criança acabou de nascer. Eu preciso fazer um look para ela quando ela tiver 18 anos. Ela passar na loja e querer comprar aquele look. E é o que acontece. Você entra na loja e fala, eu quero aquilo. Você pode nem estar precisando, sabe. Pode ser, sei lá, um macacão. Você já tem um macacão. Mas é que ele seja de uma cor diferente e você quer aquele bendito macacão. Mesmo você sabendo que você não precisa daquele macacão, você põe na sua cabeça. Você começa a ficar matutando lá. Não, mas o meu macacão é de outra cor. Eu não tenho essa cor aí. Por isso que eu quero comprar. Começa a imaginar motivos para você comprar aquilo. Mesmo você não precisando. Falando em comprar o que não precisa, você tem que tomar muito cuidado com as moças da loja. Porque elas estão ali para confundir a sua mente mesmo. Você pode entrar só para dar aquela olhadinha, mas não. Vai vir aquela vendedora e falar, Ah, tudo bem, você está dando uma olhadinha. É que a gente está com uma promoção ali com aquela roupa maravilhosa que por acaso combina super bem com você. Vai ficar super bem no seu corpo. Foi feito para você aquela... É, foi feito para mim. Foi, foi feito para você. Você tem que dar uma olhadinha. Você pode só dar uma olhadinha, não precisa nem comprar. Mas o que foi feito para você foi. Da sua cor de pele, vai combinar super bem com o seu olho. Vai dar um realce na cor do seu cabelo. Será mesmo? Vai, confia em mim. Vai ficar maravilhoso em você. Só dá uma olhadinha, mas depois se você quiser comprar, você compra. E aí ela vai te enrolando até você sair com umas 10 sacolas da loja. Mas se você vai sem dinheiro e se você vai só para dar uma olhadinha, você sabe que embora você tenha ido sem dinheiro, a sua ida ao shopping foi frustrante quando você se depara na fila para comprar o sorvete. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o joinha aí que me ajuda pra caramba e de se inscrever também no meu canal que está aqui embaixo. E se você já é inscrito, ative as notificações desse vídeo, que é um sininho que fica do lado do botão de se inscrever. Ative que toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Deixe também nos comentários algumas dicas de próximos vídeos que eu posso estar fazendo. E também comente sobre a sua ida ao shopping, como é que você fica lá dentro do shopping. Se você gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, me siga em todas as minhas redes sociais que estão aqui. Um beijo e até a próxima! Miau! Miau!